Qual o médico especialista mais importante no tratamento da Covid-19? Não é infectologista. E hoje eu vou contar pra vocês, vou explicar que antes que venham com 500 pedras falando não é o infectologista e tudo, o Marcelo tava me fazendo essa pergunta e ele sempre me deixa nessas saias justas aqui. A gente tá num cenário um pouquinho mais tranquilo hoje, porque é domingo de páscoa e a gente tá intocado aqui no chacrão, cheio dos bichos, só nós dois, sem aglomerar. Eu espero que vocês também estejam, cada um com seu núcleo familiar quietinho, porque a gente precisa diminuir a circulação desse vírus nesse momento. Eu sou Renata Berenger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitais. Voltando à pergunta, se alguém da minha família, ou eu, o Marcelo, estivéssemos graves com a Covid-19, quem eu ia querer que fosse ali o médico central, especialista pro tratamento deles? Se eu tivesse que escolher um único, uma única especialidade, eu ia querer um intensivista, que é o médico especialista em terapia intensiva. Esses caras são fantásticos, assim, eu não sou intensivista, eu não tô puxando o saco, não. Mas eles sabem de tudo que acontece dentro da terapia intensiva. Geralmente, esses médicos têm até outras especialidades também. Mas, eles se dedicam, basicamente, ao tratamento dessas doenças muito graves, que precisam ali de intervenções muito agudas. As pessoas têm a tendência a achar que quando vai pro CTI ou UTI, qual a diferença? Tudo igual, unidade de terapia intensiva ou centro de tratamento intensivo. Quando vai, quando o paciente fica grave e tem que ir pra suas unidades, geralmente as pessoas vão chorando, a família fica toda nervosa, fica todo mundo muito triste. Mas, eu sempre falo pros meus pacientes que quando isso acontece, a gente tem que ver pelo outro lado, pelo lado bom. Assim, que bom! Que ruim que ficou grave, mas que bom que foi pra um setor que todo mundo, não só os médicos ali, mas a gente tem enfermeiros intensivistas, tem fisioterapeutas intensivistas, todo mundo que estuda só essas condições muito graves. Então, voltando pros médicos, geralmente eles são cardiologistas, ou pneumos, ou nefros, ou várias outras especialidades, mas eles se dedicaram aí pelo menos dois anos só estudando terapia intensiva, só sabendo tudo de intubação, de ventilação mecânica, daqueles remédios todos necessários pra sedação, pra manter a pressão. eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver nessas entrevistas, ou em tudo que tem saído, na mídia, a esse respeito, mas às vezes o paciente dentro da terapia intensiva, ele parece que fica pequenininho, porque tem tanto maquinário em volta, tem tanta bomba de infusão, tem tanta coisa, que às vezes você pega uma pessoa que não é especialista e coloca ali dentro, você não sabe nem aonde começar a ver o paciente, porque é tanta coisa envolvida ali que realmente você precisa desses profissionais. Mas doutora, não é todo médico que sabe essas coisas todas? Eu vi no Grey's Anatomy, todo mundo que entra lá encara. Pois é. Isso acho que é uma fantasia um pouco das pessoas que acham que o médico tem que saber tudo, então o conhecimento da medicina hoje em dia é muito vasto, Então, assim, é impossível você achar que, por exemplo, um dermatologista, um oftalmologista, ou pessoas muito especializadas em determinadas áreas vão conseguir saber tudo, de tudo e vai entrar no centro de terapia intensiva e sabe entubar, sabe puncionar veia, sabe manejar aqueles equipamentos todos. Isso não é verdade. Quando a gente se forma e a gente acaba fazendo muito estágio, muito plantão, a gente até sabe um pouquinho, mas depois tem uma tendência você se especializar em algumas áreas e você não consegue se manter atualizado nas outras. Não é possível. Isso não é mais ou menos importante não, tá, gente? Um oftalmologista é super mega importante, mas não quando o paciente está grave na UTI. A gente até precisa na UTI do oftalmologista, umas vezes sim, se tiver, enfim, alguma questão ali no olho. Mas esse médico não vai saber tudo da terapia intensiva, assim como intensivista também não vai saber tudo de olho. Então, cada um no seu quadrado. A questão da intubação, eu queria muito pegar um laringo e um tubo orotraqueal para conseguir explicar para vocês o que é. Esse procedimento, sim, todo médico tem que saber. A gente sai da faculdade sabendo intubar uma pessoa. Só que o que acontece? Se você fica muito tempo sem fazer um procedimento, você esquece, você perde a mão que a gente fala, poxa, tem um tempão que eu não intubo ninguém também, mas quando eu me formei, durante muito tempo, eu fazia plantão, às vezes, três, quatro vezes por semana. Então, assim, passa a ser algo corriqueiro na sua vida. E aí você faz rápido, como tudo, como você vai trocar a roda de um carro. Se você já trocou 500 vezes, você faz ele rapidinho. Agora, se você só fez uma, na segunda vai ser muito mais difícil. É exatamente igual aos procedimentos da medicina. Então, não é que não sabe. sabe, mas, e o intensivista, nossa, é o dia a dia dele. Ali, então, isso é muito importante, né, que vocês tenham, assim, em mente, e que saibam que não é todo médico que vai saber tudo, não. Só antes que todo mundo comece aqui a falar, ué, os infectos, os infectos, cadê essa especialidade? Com certeza, os infectologistes são muito, muito, muito importantes. antes eu acho que assim, acabou, a gente sempre existiu, sempre fez muita coisa, mas com essa pandemia acabou que a especialidade ficou muito em voga. Eu já falei em outros vídeos aqui, que a infectologia talvez seja a especialidade que, que assim, vê um pouquinho de tudo, porque a gente tem que saber, não é nem um pouco, a gente tem que saber muito de tudo, porque a gente vê cirurgias, vê tudo, e na COVID-19 não ia ser diferente, porque ela é uma doença inflamatória multissistêmica, então ela acomete vários órgãos, então eu tô falando aqui dos intensivistas, porque eu vejo eles como muito importantes, e às vezes as pessoas não comentam tanto, mas o nefrologista é muito importante, porque tem cheio de gente com insuficiência renal precisando de diálise, o cardiologista, porque afeta o coração, o pneu com certeza, porque afeta muito o pulmão, e várias outras, dermatologia tem algumas manifestações dermatológicas, que só o dermatologista consegue ver, então assim, para todas as especialidades, a COVID-19 tem oportunidade ali, mas, de novo, se eu tivesse que escolher uma, eu vou escolher o intensivista, só cuidado, gente, cuidado um pouco, eu fico olhando às vezes assim, muitos médicos por aí falando que são especialistas em COVID-19, e eu fico, meu Deus, eu estou há um ano estudando, estudando, e a gente vê, sai, sei lá, 10, 15 artigos por dia, a gente procura, ler tudo, para saber, saber as novidades, saber como tratar, e mesmo assim, acho que cada dia que passa, a gente só sabe que precisa estudar mais, precisa aprender mais, e aí vem alguém e se diz, sou especialista em COVID, cuidado, muito, não vou falar muitos, mas alguns, desses médicos, a gente fica até rindo, assim, fala, meu Deus do céu, o cara nunca nem viu, nunca nem botou a mão num paciente de COVID, porque, ou porque está com medo, ou porque, enfim, não quer ver, mas estuda tudo, eu não vou tirar o mérito dessas pessoas, porque são pessoas que estudam, 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 e, enfim, e sabem dos livros, mas, quem sabe, mais é quem está ali, na linha de frente, colocando a mão todos os dias, e vendo milhares de pacientes, e isso, de alguma forma, conta muito, porque, cada paciente, é diferente um do outro, mas, tem manifestações comuns, então, você passa a saber, é, eu vou dar esse remédio, daqui a dois, três dias, vai melhorar, ou então, olha, não está melhorando, vamos esperar mais um pouquinho, muda aqui, é, é, realmente assim, é uma arte, tratar dessa doença, e não tem jeito, cada dia, um dia, a gente vai melhorando, e, enfim, vamos ver, então, era isso, gente, que eu queria falar para vocês, a especialidade, mais importante, enfim, na minha opinião, quem eu quero que cuide de mim, eu já tenho até uns nomezinhos aqui, que o Marcelo sabe tudo, mas, queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham, deixa aqui os comentários, se você curtiu, compartilhe, e, só um avisozinho aqui, é, a partir dessa semana, toda quarta-feira, a gente vai fazer um vídeo, bem rapidinho, respondendo as perguntas de vocês, eu acho que isso vai ser uma maneira, da gente ficar mais próximo, então, não é consulta médica, não vou ficar dando dose de remédio, mas, em vez de eu ficar aqui, respondendo, as perguntas por, escritinho, né, por mensagem, eu vou abrir as perguntas, no vídeo, e vou responder, então, façam perguntas aqui, nesse vídeo, ou em qualquer outro, vamos ver se funciona, de novo, o que eu quero é sempre, estar mais perto de vocês, e ajudar, principalmente, na prevenção, das doenças infecciosas, era isso, obrigada, e até a próxima.